Boas pessoas, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Eu sou Pedro Mota, este é o meu canal no YouTube e hoje trazemos outra vez Football Manager, final da primeira temporada, ou seja, final da temporada 2016-2017. Estamos em primeiros, para quem não esteja aqui a ver, pronto, aqui estamos em primeiros, 6 pontos de avanço, vamos jogar agora com o Porto. Temos ainda mais 2 jogos pela frente, falta-nos 1 ponto para ser campeões, não é? Se nós perdermos agora com o Porto e empatarmos com o Tondela, que é o último jogo, a gente, somos campeões, ok? Eu tenho estado a jogar fora de câmera, fiz aqui alguns jogos, não sei exatamente onde é que fiquei, ah sim, sei onde é que fiquei, onde é que nós ficamos na última vez. Foi exatamente no jogo com o Porto e a Germain, íamos fazer este jogo, este jogo, perdemos-o. Perdemos-o completamente, nós estávamos a perder 2-0, onde é que foi? Foi aos 40 e aos 50, e aos 42, não, estávamos a perder 3-0, ou intervalo, não, aos 50 minutos, depois nós metemos a 60 e o 68, nós fizemos o 3-2, e eu estava com esperança de que a gente íamos fazer o empato, não é, e lutar pela, porque o empato, o 3-3, nós passávamos, porque nós empatamos 1 em casa e 3-3 fora, ou seja, fizemos mais gols fora que eles, assim que nós passaríamos, só que depois, aos 90 mais 1, o Josué marcou o gol e a gente foi eliminado da Liga dos Campeões, já era algo de prever, assim que pronto, também não foi assim muito mal. Depois, quanto à Liga, depois ganhamos 1-0, gol da própria baliza do Rio Habe, depois ganhamos 3-0 contra o Marítimo, Sérbi, Rafa Silva e Zico Vico marcaram os golos, depois ganhamos o Estoril, o Zé Gomes marcou 3 golos e o Gonçalguetes 1, o Zé Gomes tentou dar marcar alguns golos, depois, contra o Braga, quase que perdíamos, o João Carvalho marcou mesmo no tempo de coiseração, aos 90 mais 1, depois contra o Estúbal, o Zé Gomes e o Sérbi marcaram, depois contra o Chaves, marcou o Zé Gomes e o Bentacur, depois contra o Belenenses, marcou o Zé Gomes, o Luka Jovic e depois contra o Belenenses, já está, pronto, já não é nada, é que a gente já estava a pensar que é bem mais jogos que podes. E hoje vamos fazer estes dois últimos jogos, assim que se a gente ganhar contra o Porto agora, melhor, já somos campeões, se não, pois, no próximo jogo contra o Tottenham temos que fazer pelo menos um ponto, assim que, sem mais rodeios, vamos lá para a partida, para o jogo, com o Porto, nos está o Dragão, aí vai começar o jogo. Nós vamos jogar, estamos a jogar com o Donnar Uma na baliza, André Almeida e Jorge de laterais, defesas centrais, Lisandro Lopes e Linda Loft, depois no meio-campo com o Bentacur e com o André Horta, ai, quase que caro-golo, depois nos extremos, estamos a jogar com o Zikovic e o Guedes, a meia do mais ofensivo, o Sérbi e na frente de ataque o Zé Gomes. Já começamos, já começamos com os amarelos de fogo, tem aqui esta cena do... ...egitar carrinhos. Ok, penalti para o Porto. Já está. Começamos muito bem então. O que é que vai bater isto? Lá e um. Quase que defendeu o Donnar Uma, mas a de mim é o lado, mas não conseguiu parar a bola. É igual. Lisandro, Bentacur, Sérbi, passa para o André Horta outra vez. Zé Gomes, passa para o Zivkovic, remata. Ai que trabe meu, ai Jesus, grande ocasião de golo para o Benfica. Passa para o André Horta. André Horta, abre para o Zé Gomes, olha o Zé Gomes, olha o Zé Gomes, olha o Zé Gomes, olha o Zé Gomes, marca-se, remata e está lá dentro o nosso menino Zé Gomes. Grande golo do Zé Gomes, grande golo, grande golo meu. Isto, nós queremos, da Benfica, Zé Gomes. Oliver para o Ruben Neves, passa para o Herrera. Herrera, abre para o Praia e me corta André Almeida. Bentacur, Bentacur atrasa para Lindelof. Lisandro. E perde o Ruben Neves, remata, ah que trabe meu, grande ocasião para o Porto. Neste momento somos campeões, atenção. Agora mesmo somos campeões. André Silva, abre para o Oliver. Oliver avança, avança Oliver. vai sair com o cruzamento. Cruzamento André... Ih Jesus, André Silva quase que meti lá dentro, não é uma tiro a bola, nem sabe como. Passa para Brahim, Brahim para Ruben Neves. Abre para Layun. Cruzamento. Corta... Nem sei quem é que cortou, mas pronto. Boni. Herrera. Atrasa para Danilo. Oliver. Oliver passa para Ruben Neves. Passa para André Silva perto da bola. Bentacur lesionado, Bentacur lesionado. Tentado a jogar muito bem Bentacur titular. Quer dizer titular? Sim, quase todos os jogos titulares sim. E o André Almeida e o Jorge tentado a jogar porque o Girmaldo e o Nácio Silva tiveram lesionados os dois ao mesmo tempo. E então agora estão em melhor forma com os outros dois jogadores. Assim que... Por isso é que estão aqui a jogar hoje. Lisandro. Passa para Samaris. Zicovic. Penalti para o Benfica. Penalti. Penalti para o Benfica. Marcano era... O Zé Gomes já ia ficar isolado. Contra o guarda-redes. Cartão amarelo para Marcano. O que é que vai bater? Eu acho que é o André Horta. Será o André Horta? Não me acostumou a ser ele. Sim, é ele. E falhou o André Horta. Falhou o penalti. Impressionante de fogo. Layun. Canto batido. Teles. Teles. Avança. Remata. Nada. Lisandro. Passa para o Zé Gomes. Olha o Zé Gomes. Aguenta Zé Gomes. Aguenta. Aguenta. Passa para André Horta. Atrasa para Samaris. Zé Gomes. Atrasa para o Aorta. Servi. Zé Gomes. Volta a atrasar. Servi. 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 O que é que vai fazer? Ia abrir para o Zivkovic. Mas... Não... Está a ser um bom jogo. Está a ser um bom jogo. Começa a segunda parte. André Horta. Marcano. Boli. Passa para Oliver. Abre para André Silva. Corta o Lisandro. Rubem Neves recupera. Passa para Layun. Cruzamento de Layun. Será cruzamento. André Silva e apanha Donnarumma. Zivkovic. Abre para Zé Gomes. Que grande oportunidade desperdiçada do Zé Gomes. Isolado. Abriu o rechezo. Isolado entre aspas. Não é? Mas grande desmarco de Zé Gomes. Grande passe. Rubem Neves. Oliver. Passa para Herrera. Abra para o Brasil. Isolado. Defende Donnarumma. Punta pé de canto para o Porto. Layun bate o punta pé de canto. Ele vê o Benfica. Brahim recupera. Passa para o Herrera. Passa para o Oliver. Oliver atrasa para o Boli. Atrasa mais para o Marcano. Herrera. André Silva. Olha o André Silva. Quando ela passa o perigoso. Remato por cima. Estamos a isto de ser campeões. É isto. É isto. Entre aspas. É isto. Ainda não é? Mas falta pouco. Falta pouco para sermos campeões. Temporada 2016-2017. Perde a bola para o André Horta. Perde a bola para o Oliver. Rubem Neves. André Silva. Passa o gol do Porto. Olha o Porto. É o poste. Grande ocasião do Porto. Para passar para a frente do marcador. Laiume. Rubem Neves. Herrera. Danilo. Herrera. Grande passo para o André Silva. Mas não chegou. Brahim. Passa para o André Silva. Perde a bola. Olha o Zé Gomes. E vai o Zé Gomes. E vai o Zé Gomes. Mas não é suficientemente rápido. Passa para o André Silva. Olha o André Silva. Que grande perigo. Defesa de Donnarumma. Sim. André Silva. Uma ameaça constante mesmo. Laiume. Corta. Corta o Benfica. André Almeida. Grande atrás. Iiiiiiii. Já sabia. Já sabia. Já sabia. Já sabia. Foi mesmo meter. Pé na poça aquilo. Foi meter o pé na poça. Meteu o Água. André Almeida. Foi o André Almeida que meteu o Água. Mas. De uma maneira. Já acabamos de perder. O campeonato não. Porque ainda temos mais um jogo. Mas acabamos de perder a oportunidade de ser campeões. Hoje mesmo. Lisandro. Passa para o Jorge. Guedes. Passa para o Sérvio. Olha o Jorge. E vai o Jorge. Cruzamento. Zegomos. Remata. Ao lado. Oh meu. Fogo. E acabou o jogo. Vai ser isso. Já está. Final do jogo. Vamos castigar os nossos amigos. E assim perdemos a oportunidade de ser campeões hoje. Assim que vamos ter que esperar agora pelo jogo pelo Tondela. Assim que vou avançar até ao jogo do Tondela. Tondela perdeu com o Aroca. 1-0. Estão a ver. E quando tiver no jogo com o Tondela. Volto. Para continuarmos a nossa aventura de sermos campeões 2016-2017. Será que vamos ser campeões? Pois não sei. Vamos ver daqui a bocado. Já. Já estamos aqui de volta para o segundo jogo do episódio. Com o Tondela. Espero fazer pelo menos um ponto. E que não nos deixem ficar mal os nossos jogadores. Assim que vamos para dentro. Esta vai ser a equipa que vai jogar. Vai ser a equipa exatamente que jogou contra o Porto. Porque é a equipa que melhor está preparada em condição física e ritmo de jogo. O resto da equipa já está com um ritmo de jogo bastante baixo. Assim que não vale a pena estarmos agora a rotar a equipa se é o último jogo da temporada. Ok? Assim que sem mais rodeios vamos então lá para o jogo. Aqui estão já as equipas prontinhas para começar o jogo. Assim que vamos estar também de olho aqui no jogo do Porto. Porque o Porto também está a jogar agora com o Bovista. Se não estou em erro. Se o Bovista está em... Bovista está no Caraças. Vamos lá ao nosso jogo. O nosso objetivo é pontuar aqui hoje. Assim que vamos para lá. E André Horta é ao lado. Já estava visto o primeiro golo. Está na seguida. André Horta passa para o Servi. Zé Gomes abre para o Zivkovic. Remate para as mãos dos guarda-reiros. Isto não é nenhum remate, amigos. Põe uma bola lá dentro, meu foco. Ok, Jorge passa para o André Horta. André Horta abre para o Samaris. Remata Samaris e defende um guarda-reiros do tom dela. Lindeloft passa o calcanhar para o André Horta. Olha o Guedes. Zé Gomes remata e está lá dentro. Está lá dentro o golo do Zé Gomes, meu. Olha ali só para isto. Este gajo é uma máquina. Eu disse. Este gajo é uma máquina. Zé Gomes. Zé Gomes. Já somos campeões assim, meu. Sim. Samaris passa para o André Horta. Zé Gomes. Jorge. Cruzamento. Zé Gomes. Zé Gomes. E a golo. E somos campeões. O Pai já não vai. Pô. Sá ninguém nos tira o campeonato. Campeões já. Campeões. Zé Gomes. Zé Gomes. Zé Gomes. Zé Gomes. Passa de caquinha para a Horta, olha-se como estuda dentro do terceiro, meu, e gola, gola, 3-0 para o Benfica, toma a Tondela, toma o Porto, assim joga-se a bola, meu. Dito que todo mundo está a ganhar, estamos a ganhar nós também. Horta arremata, defende o guarda-ras do Tondela, grande bunda, olha o segundo pau, cima, nada, é igual, Zivkovic, Zivkovic. Então agora o Benfica que, perdeu o foguete todo, a ferocidade toda que tinha, olha o Zé Gomes, olha-lhe-lhe ao lado, ao lado Zé Gomes, muito bem, muito bem, sozinho contra todos. Está a ganhar o Porto 2-0, o André Silva marcou, adiantamos muito, nós estamos a ganhar a tragédia, já somos campeões, pá, esquece tudo que tu vistes. Olha o Zivkovic, serve? Nada, vamos fazer aquelas alterações, vamos pôr aqui. Rodar a equipe, o Zé Gomes vai sair, já fez o treinamento do que tinha a fazer, vamos pôr aqui o Rafa Silva, vai sair quem, quem é que vai sair? André Horta, Zivkovic, o Guedes, não vai sair nenhum destes, não vai entrar. Ah, não é que está aqui mais cansadito? O Samares, o Samares, o João Carvalho, não é? O Horta aqui, subiu ao Horta aqui. O Horta é o que? Estou avançado, construiu um jogo recuado em apoio. Ok, João Carvalho, ok. Está muito bem assim, assim que vamos para lá. Geralmeida, o Carvalho, apaluja o Luka Jovic, e vai o Luka Jovic, olha, finta um, tira o cruzamento para ninguém, recupera a Horta, passa para o Carvalho, remata contra o jogador do Tondela. Alexandre Lopes, lesionado. Ainda bem, ainda bem que eu tinha guardado uma substituição. Ainda bem que eu era para fazer as três, um bocado, pois já estava lixado. Já estava lixado porque se tivesse feito as três, já não podia tirar o Lisandro. Mas de todas as maneiras, essa segunda parte já foi um bocadinho mais choca. Já não houve aquela adrenalina toda que houve na primeira parte, não é? Aqueles três golos, dois golos do Zé Gomes. Foi muito bom mesmo. Mas pronto. Também não é mau assim. Vamos lá ver, Tondela, Fábio Nunes, Gonçalves. Ih, remata, cuidado, remata, pegou-se da Tondela. Puta pé de canto para o Tondela. Zivkovic. Ai, Jesus, velho, que é que está a ver? Que ela ia lá dentro e ia enganar a guarda-redes. Zivkovic vai ver, bateu puta pé de canto. Nada. Cruzou outra vez, nada. Rubem Dias recupera. Nada. Está quase a acabar, estamos quase a ser campeões oficialmente. Isto já não foge, já não foge para lado nenhum. Para lado nenhum, faltam dois minutos, um minuto e meio, mais ou menos, o tempo de jogo. Anda lá, bábio, pita já isto o final do jogo, meu. Vale a pena estamos aqui a alargar mais a história, meu. É assim mesmo, final do jogo, campeões 2016-2017. Entusiasmado. Bom trabalho, estou muito contente com a forma que vos jogaram. Perpetáculo. Campeões. Primeira temporada com a Benfica. Conclusões que eu saco. Foi uma temporada complicada. Ao princípio, a gente gostou-nos de começar a jogar a futebol. Gostou-nos. E depois também não tínhamos um plantel. Ou seja, a equipa não estava muito bem definida. Tivemos algumas dificuldades. Dentro dessas dificuldades, a gente soube-se manter ali na linha de cima. Ou seja, nós tivemos dificuldades. As coisas estavam a correr mal, mas a gente estava no primeiro lugar. E a gente conseguiu-se manter. E acabamos por aproveitar um mau momento. Ou seja, nós estávamos num mau momento. Também entrou num mau momento. Acabamos por aproveitar muito bem essa situação. E acabamos por ficar em primeiro lugar com 6 ou 7 pontos de avanço. Sem querer. Não é? Porque eu sabia que nós não estávamos a jogar bem. Havia episódios que o fora de câmara fazia jogos. E a equipa funcionava muito bem. Espetacular. E depois vinhamos para o jogo e a equipa funcionava mal. Hoje, vocês já puderam ver que o Benfica já jogou muito bem. Era esse Benfica que eu via nessas alturas. Jogou muito bem. Contra o Porto, a gente perdeu 2-1. Mas foi por um erro do André Almeida. Se não estou em erro, aquele atraso... Ou seja, ele deu-lhe o golo ou deu-lhe o Jota. E hoje, vocês já viram na primeira parte, o Benfica dominou. Meteu 3 golos. Depois, na segunda parte, já abaixou um bocado o ritmo. Prontos. Ok. Não faz mal. Eu também não puxei muito mais pela equipa. Mas já viram com o Benfica que esta equipa funciona muito bem. Temos grandes jogadores nos uplantes. Espero para o ano, para esta próxima temporada que vai começar, a equipa rodar mais. E vão subir alguns jogadores do Juniors para a equipa principal. Assim que eu não sei. Eu quero subir, mas é que tem ali tanta qualidade que eu não sei o que é que vou fazer com ela. Que é mesmo assim. E temos muito bons jogadores na primeira equipa. E eu também não quero vender jogadores. Assim que eu não sei como é que vamos fazer. Eu quero trazões de cima, mas também não quero vender. Ou seja, eu quero tudo. E depois não botei nada. Pois já estou a ver. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Que o apoiem com um grande like. E compartilham nas vossas redes sociais, se vocês quiserem. Se não estão suscritos, se inscrevam só ao canal. E vemo-nos na próxima temporada. Eu vou organizar tudo. E depois quando estiver tudo organizado. Ou seja, já a pré-temporada feita. O mercado de transferências mais ou menos feito. Porque os primeiros jogos da temporada são ao meio de agosto. Assim que, mais ou menos, vocês já vão ir vendo algumas coisitas. E tal, não sei o que, não sei o que mais. Assim que, sem mais rodéis. Até ao próximo vídeo. E fiquem bem.